Olá, malta! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo com o Johnny. Desculpem lá este tempo sem vídeos, mas meteram-se as férias e todos temos direito a descansar um pouco. Então, agora estamos de volta, não assim com muita frequência ainda, porque as férias ainda continuam, mas já falta pouco para continuarmos depois com todo o vapor. Agora, achei importantíssimo fazer este vídeo porque eu recebi aqui uma coisa da Gearbest brutal, que são estes Bloodio T2 Turbine. É assim, eu já tinha ouvido falar muito bem destes headphones e a Gearbest fez o favor de me chegar a estas maravilhas que eu estou ansioso para experimentar. E claro, não queria experimentar sozinho, queria experimentar juntamente com vocês. Eu confesso que já abri aqui o selo, porque eu tinha que o se espreitar, porque a curiosidade era muita, mas não experimentei os headphones porque queria fazê-lo com vocês, como já tinha dito. E então é assim, estes são os Bloodio T2 Plus Turbine, ok? Hurricane. Que grande nome, isto é um nome enorme. Um nome enorme, espero que também queira dizer grande som, grande som. Porquê? Porque eles dizem que isto tem um bass incrível. Então é assim, tendo a história que temos já com os T4, os S, e os T5, que ainda não temos aqui no canal, mas vamos ter. Por toda essa experiência que já temos da Bloodio, não é? Eu acredito que estes fones que aqui estão, também tenham um grande som, a juntar àquele bass incrível que eles dizem que têm estes headphones. Então, acho que chegou a hora de experimentarmos e saber se realmente é verdade. Ora bem, vamos lá abri-los. Aqui, a caixinha não espera nada de especial, é uma caixa de cartão normal. O acondicionamento é um acondicionamento muito simples. Eles vêm aqui presos neste plástico e têm aqui esta caixinha, que acredito que sejam manuais, talvez um cabo a carregar, mas já vamos ver. Vou tirá-los aqui para fora. Cá estão eles. Ok. Primeira impressão, vamos já falar da primeira impressão que temos dos headphones. Construção bastante sólida, até. Acreditem, pessoal, isto que está aqui é metal. Tudo isto é metal. Aqui atrás, eu penso que seja um plástico, esta parte aqui, como podem ver. Ok. Cá está left e right, indica aqui. Os auriculares parecem fofinhos, vai lá. Talvez confortáveis ao ouvido. E aqui, vamos contar sempre com aquele conforto da BlueDue que nos tem dado. Já nos T4S, foi incrível. Eu acredito que estes também o sejam. E cá está então, aqui, a marca, como sempre, BlueDue. Ok. Então, já vamos aqui ver mais especificações destas maravilhas. Já podem ver que ele até tem aqui mais botões. Olhem lá. Olhem aqui. Isto vai fazer muito mais do que nós pensamos. O que é que tem dentro desta caixinha pequena? O que eles trazem aqui? Eu estou curioso. Estou curioso e já estou a achar muito interessante. Porquê? Para já, cabo para carregar. Super importante. Obviamente, não traz a ficha para ligar, não é? A tomada. Isto é, para carregar no computador. Então, arranjas mesmo depois um transformadorzito e ligas. E também dá para carregar assim. E o cabo de 3.5, macho, macho, para que tu possas depois ligar diretamente ao teu iPod, ao teu iPhone, ao teu Android, o que tu quiseres. Está bem? Cá está. Até o computador. Mas, não me parece ter microfone. Atenção. Eu posso verificar. Aliás, ele diz aqui na caixa, de lado. Eu vou já verificar isso. Vamos pôr isto aqui. Ele diz que tem micro SD. Ou seja, podes pôr as tuas músicas no SD, o que é fantástico. Deixas de utilizar o Bluetooth, não é? E, simplesmente, pões lá o SD e ouves o teu som. Podes usar rádio, porque eles têm rádio, se quiseres ouvir a rádio FM. Perfeito. Dá para 46 horas de música. Uau, que grande bateria. E 160... Não, desculpem pessoal. 1.625 horas em stand-by. Eu volto a repetir. 1.625 horas em stand-by. Isto é muito da hora. Depois, cá está. Up to 40 Hours of Music. Outra vez a mesma história. Acoustic Echo Suppression. Ou seja, faz a supressão de ecos. Não é? E Audio Sharing. Ou seja, há aqui uma forma, se alguém tiver uns iguais, de poder fazer Audio Sharing através deste cabo. Ou seja, ouvirem ambos a mesma música. Já estou a gostar. Embora eu não tenho mais ninguém com estes fones iguais. Mas já estou a gostar de tantas funcionalidades que estes headphones têm. Brutal. Então, vamos agora falar um pouco aqui das funcionalidades que ele nos apresenta. Além de termos aqui a entrada para o nosso jack de 3.5. Temos também, como eu já tinha falado, uma entrada para cartão microSD. Mais uma vez, repito. Para pôs as tuas músicas e ouvires diretamente. Sem teres que utilizar o Bluetooth ou ligares os teus headphones a qualquer outro dispositivo. Tens também o carregador USB. Micro USB. Tens um botão de scan para fazeres o scan à rádio. Tens este botãozinho aqui. Que é para passares as músicas do MP3. Ou seja, vais clicando, vais passando as músicas. E se ficares a carregar, ou seja, a puxar. Porque isto é tipo uma rodinha. Se rodares para um dos lados ou para o outro e ficares lá. Vai aumentar ou diminuir o som. E então, temos também o botão para ligar os teus headphones. E é só. Acho que agora vocês devem estar a perguntar. Mas é confortável? Não sei. Bora lá experimentar. Se são confortáveis. Ora, seja right. Left. Isto supostamente nós vem aqui para a frente. Vamos estar a pôr. Vou ajustar. Espera aí. Ok. São confortáveis. Ponto final. São confortáveis. Agora. O som. O som. Acho que é aqui que nós queremos chegar. Então, para tal, eu tenho aqui. Aliás, vou ligá-los primeiro. E vou ligá-los aqui no botão. Ele vai dizer power on. Agora estão ready to pair. Eu vou pôr assim. Parece-me uma telefonista. Não. Espera, espera. Parece-me um telefonista. Ok. Vou então ligar aqui neste iPod maravilhoso. Malta, eu sou um gajo de Android. Mas eu tenho-vos a dizer. Isto que está aqui nunca morre. Ok. Funciona sempre. Então, vamos ligar aqui. Obviamente, já não é tão direto como é hoje um iPhone para ligar-se um Bluetooth. Temos que ir aqui a alguns locais. Ele está à procura. E cá está. BlueDio. Então, eu vou emparelhar. Device Connected. Parry Completed. Ou seja, estamos ligados aqui ao nosso iPod. E agora vou aqui ao meu Spotify e vou pôr aquele som. Por exemplo, Sia. Sia costuma ter até uma boa batida. Dá para ouvir um bom basso. Vamos ouvir aqui Ship Trails. Ora. Vocês já estão a ouvir, não é? Eu também. Pessoal, é assim. O basso quase dá para ouvir assim. Vamos lá. Vou pôr na pausa. Pessoal, vocês não estão a perceber. Isto que está aqui... Eu não vou falar sobre o preço, porque são mesmo muito baratos. Isto que está aqui tem um basso brutal. E, mais uma vez, a BlueDio não me deixa ficar mal. Porque a qualidade de som é incrível. Incrível. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Uau. Vou testar aqui a funcionalidade de diminuir ou aumentar o som. Vou aumentar. Está no máximo, aqui no iPod e aqui. E não está a distorcer o som. Pá. Sério. Que som. Que som. Pessoal. Eu sei que assim não dá, mas vejam. É qualquer coisa do outro mundo, não é? Estes não são os melhores phones da BlueDio. Temos os T5. Sei lá. Tens outros, mas estes até nem são os melhores. Mas eu estou impressionado com o som disto. Eu acho que eu vou... Eu até vos vou ser sincero. Estes são os meus phones. Eu vou usar isto. Eu vou usar isto. Eu vou usar. Quer saber? Quer saber? Olha. Xiaomi. Sorry. Pá. Mas os que eu tenho até têm fio. Estes não têm. Eu vou usar isto. Vou. BlueDio T2. Uau. Que máquina. Olha lá. Olha só. E são bonitos, não é? São bonitos. Olha. Queres guardá-los? Fazes assim. Antes para aqui. E... Pena. Só de uma coisa. E guardas. Levas contigo. Não têm uma bolsa. É a única pena que eu tenho aqui. Mas vá lá. Pelo preço que eles custam. Não se pode pedir mais. Pois é, malta. E agora chegou aquele momento que eu te vou pedir para deixares aquele... Like fantástico se gostaste do vídeo. Obviamente se não gostaste, dá lá o teu deslike. Eu não... Eu preferia que não desses. Mas se realmente não gostasse, olha. Mas vá. Eu prefiro aquele like incrível. Claro. Se não subscreveste o canal. Não te esqueças de subscrever aí o canal. Estamos quase a chegar. Aquele número redondo dos mil subscritores. Que é uma meta para mim fantástica. Eu sei que não é muito para já. Mas para mim mil subscritores é muito top. E vamos ter um excelente giveaway. Quando fizemos os mil subscritores. Vá lá. Fica atento. Subscreve. Carrega no sininho para ficares atento aos novos vídeos. Vá lá para saberes aí as notificações. Um grande abraço aqui do Johnny. E até ao próximo vídeo. Tchau.